Qual foi o fato, assim, que ficou muito evidente sobre qual melhor lua plantar para ter maior abundância? Então, a maior evidência é na hora da colheita, né? Que é na hora que a gente vai ver realmente o que que produziu, tá? Então, a gente planta em abundância para poder colher em abundância. Se a gente planta de forma escassa, isso aí é certo que você vai colher de forma escassa, tá? Então, isso aí é fato, é lei da física, ação e reação. Então, você tem que ter abundante, plantar em abundância para poder colher em abundância. Então, um fato muito marcante foi quando a gente estava colhendo mexerica, tá? Então, uma semana a gente foi lá, colheu mexerica, mexerica doce, gostosa, na lua cheia. E aí, toda aquela força da planta estava concentrada na parte superior. Na lua cheia, tal, beleza, ótimo. Na outra semana, quando a gente foi fazer a colheita, a mexerica estava seca. Estava seca. E aí, a gente falou assim, nossa, cadê aquela mexerica gostosa que a gente colheu semana passada? Tá? E aí, a gente foi olhar, é a lua. A lua estava em outro ritmo, né? Estava já trazendo a força para o solo. Já estava vinguando, tá? Então, assim, ela estava gostosa, mas não estava tão suculenta, tão doce como na semana anterior. E aí, cada vez mais a gente vem comprovando isso, né? Vem comprovando isso com os resultados. Então, toda vez que a gente planta e colhe, a gente observa os resultados. As raízes, né? Os tubérculos que a gente planta. Os tubérculos, nossa. Rebola, cenoura, sabe? A gente está seguindo certinho. Gente, faz muita, muita diferença. Sério. Muita mesmo. Não sei quem acompanha a gente há mais tempo. Quem acompanha a gente há mais tempo, vai... Tem umas fotos aí que dá para... Tem os relatos, né? Que a gente faz aí. Exatamente. O rabanete também. O rabanete, eu lembro que... No ano passado, a gente conseguiu sincronizar todos os ritmos, tá? Porque nem sempre a gente consegue sincronizar todos os ritmos, porque os fatores que acontecem, né? Na nossa vida, na cultura, tem que plantar, né? Tem que plantar, né? A gente planta para produzir, para comercializar, então tem que seguir um calendário ali. Exatamente. E a gente faz esse calendário baseado tudo nos ritmos. Mas às vezes que acontece o imprevisto, ah, a tobata quebrou, ah, o funcionário ficou doente, ah, não teve... Então, acontece. Acontece. Então, como é que a gente vai manejar aí essa situação, né? Então, no ano passado, a gente colheu o melhor rabanete da história da nossa vida, né? Porque a gente conseguiu sincronizar todos os ritmos, desde o plantio ao manejo, a colheita, né? Pegando todos os melhores ritmos para tudo. Então, foi emocionante. O rabanete mais lindo. Foi emocionante colher aquele rabanete redondinho, bonitinho, vermelho. Nossa, com a cor, assim, viva. Intensa, né? Intensa. Intensa, né? E o sabor, incrível. É isso, né? Não tem só a lua que influencia, tá? Não é só a lua que vai influenciar diretamente. Tem todos esses outros ritmos, as constelações, os planetas, tá? Tem a movimenta do sol, também da terra em torno do sol. Então, tem vários ritmos que também vão influenciar, tá? Então, a gente precisa casar esses outros ritmos com a influência da lua. E a gente, casando isso, a gente vai potencializando ainda mais a força que a gente quer dar, a força que a gente quer impulsionar para a planta. E aí, quando a gente conseguiu sincronizar todas essas sequências, desde o plantio, do manejo, a colheita, foi um show de bola, um espetáculo, né? E aí, a gente vem trabalhando também com os outros pilares da agricultura e da abundância, tá? Que esse é um dos pilares, que é o ritmo astronômico, a agricultura biodinâmica, a agricultura sintrópica, a agrofloresta e a minha experiência prática, né? Que são os cinco pilares do método da agricultura e da abundância. Então, a gente trabalha, a lua está em um dos pilares, tá? Que aí são os ritmos astronômicos, tá? Então, trabalhando com todos os pilares é que a gente vai trazer realmente mais abundância para o nosso sistema, melhores condições para a gente poder produzir de forma abundante e quem quer trabalhar com foco comercial, ter maior retorno econômico.